Fala galerinha, beleza? Galerinha, suporte mais carregador da marca Stallion. Pra quem não conhece a marca Stallion, é a mesma marca que fabrica as LED. Lembrei da lâmpada do cavalinho, ó. Tá vendo o cavalinho? Lâmpada de LED do cavalinho, da Stallion, né? Muito, bastante usada aí. O pessoal gosta bastante das lâmpadas de LED da Stallion, do cavalinho. 8000K, 6000K, bastante comercializada. Aquela LED fininha, aquela que não dá problema, aquela que não tem... Não precisa fazer adaptação, belezinha? O suporte é da mesma marca, muito bom. Já vem com a fiação, ó, o carregador. Isso aqui você liga na bateria, né? Inclusive, essa fiação é até mais grossa do que a maioria das outras marcas aí, os comuns. Muito bom. Positivo e negativo na bateria. Aqui é onde você carrega, né? Você coloca a sua saída USB aqui. 5 volts, até 24 amperes. E aqui você tem um liga e desliga também. Você acha que tá consumindo sua bateria? Você liga e desliga. Normalmente, quando ele liga, fica uma luz azul aqui, quando ele tá ligado. Daí você desliga. Essa chavinha bem pequenininha aqui, ó. Não sei se vai dar pra focar. Nessa chavinha aqui, ó. Tá vendo? Você liga e desliga. Belezinha? Você pode fixar tanto no retrovisor, ele tem essa regulagem. Você pode fixar tanto no retrovisor, quanto na mesa do guidão lá. Onde já vai aquele parafuso 12. Aqui você faz o aperto. Suporte muito top, muito bom. Marca muito boa. Aqui também tem as borrachinhas flexíveis, né? Tem outras reservas aqui, caso... Essas daqui desgastam, ó. Belezinha? E aqui essas borrachas, caso você queira fixar o celular também, né? Deixar ele mais preso, mais fixo. É isso. Se você já conhece a marca Stahlia, já usa algum desse. Deixe sua opinião se você gostou ou não. Ou então de outra marca qualquer. Beleza? Deixe nos comentários aí. Valeu. Fica com Deus. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Valeu. Fica com Deus.